O nosso sistema é o gerenciamento de ambientes virtual. Qual que foi a ideia? Quando nós tivemos, fomos participar do concurso NXP Embarcados, nós fomos à universidade para validar alguns critérios que nós vimos de problemas que teríamos lá. No caso, pensamos na primeira parte que foi a gestão dos laboratórios, que nós temos como inspetores, ainda um jeito meio arcaico com a universidade, que é na base da chave para abrir esses laboratórios, acontecia dos inspetores estarem deslocados longe desses laboratórios e as aulas quase sempre atrasariam, entre 15 e 10 minutos e isso atrapalharia. A outra validação que foi mais importante foi a questão de furtos dentro desses laboratórios. Nós tivemos alguns casos dentro da nossa universidade, mesmo que foram roubados até processadores de computadores e tal. E isso foi o que mais motivou a gente a fazer um sistema de monitoramento, de gerenciamento de ambientes e ligado à internet das coisas, onde todo mundo está precisando hoje, uma comodidade toda. Então, o nosso sistema, o funcionário ou o laboratorista teria um cartão RFID, que é onde ele faria o cadastro do sistema, e esse cadastro teria acesso a alguns laboratórios do setor dele. Caso ele precisasse em algum outro laboratório, o sistema já não liberaria para ele. Então, no caso, ele está apto só para aquele laboratório que ele trabalha. E com esse gerenciamento, a gente criou o nosso painel, e através do painel, o dono da universidade, quem gerencia, pode falar para que professor ou que alunos, cada um vai ter sua matrícula e sua senha, e dependendo dessa matrícula, vai ter um acesso ao painel diferente. Esse aqui seria o painel de um professor. Então, eu como professor, posso programar a minha aula, de como eu quero que a sala esteja no horário da minha aula, então não vou ter mais o problema de laboratorista atrasado, que chega a atrasar até meia hora a aula só para ligar tudo, e tudo isso feito via web. Então, se eu chegar no meu celular, eu até posso convidar vocês, vocês podem entrar em sysgab.com e usar um 2-3, vocês podem chegar aqui e controlar via web toda a infraestrutura da sala. Então, eu posso ligar todas as luzes, vocês podem ver dentro do nosso protótipo de sala que todas as luzes ligaram, tudo isso via web, com o nosso controlador em qualquer lugar, além do ventilador, do projetor e tudo. E o bom desse sistema é que eu posso ter o controle de quem entra e sai da sala, que vem para a parte de segurança que o Mairon falou. Então, com essa segurança, sabendo quem entra e sai, eu tenho o controle, e com esse controle que nem do RFID, se você passar, ele vai fazer a análise se você tem a permissão de entrar nessa sala. Efeito de demonstração. Efeito de demonstração. Mas eu também posso abrir aqui com o nosso painel. E abriu a nossa porta. E tem todo esse controle. Aparece a última pessoa que entrou, quantas vezes a porta abriu, há quanto tempo a sala está rodando. E além desses dados, a gente tem os dados mais, como se, algo mais ambiental, como quanto a sala está gastando de energia elétrica, o custo para manter essa sala no momento. Tem todos esses dados. E com isso a gente criou o nosso hardware. Bom, os hardware que foram criados. A gente usou, ela está meio escondida, mas a LPC-4377, ela está bem atrás ali. Foi desenvolvido no Shield para fazer, continuar a comunicação entre a 4337 e o display. E também eu consegui utilizar as outras portas, onde eu estou lendo os sensores. Que no caso aqui, eu tenho o sensor de corrente e o sensor de fumaça. Que é uma segurança também, não só fumaça, é fumaça e gás. Então, poderia ser implantado em outros tipos de laboratório. Se houve vazamento de gás, se está ocorrendo o princípio de incêndio, ou algo assim. As outras portas que a gente usou, portas digitais, para fazer o acionamento e controle das lâmpadas, ventiladores. Onde eu tenho aqui um driver com acionamento a TRIAC, que a gente levantou e viu que componentes eletrônicos são mais seguros, são menos fáceis. Se eu usasse a RZ, ia ter desgaste mecânico. Eu teria que ter mais gasto com manutenção. Então, o TRIAC sendo um pouco mais caro, compensava o custo, ele se pagava. Aqui, o nosso display com RFID é uma outra placa que foi criada, se vocês olharem aqui por trás, dá para ver. ela tem uma plaquinha de interface onde a gente usa um decodificador para eu esqueça a sigla. Onde eu consigo comunicar apenas com oito cabos, com oito vias. Então, eu uso um cabo de rede mesmo e eu faço a codificação e eu consigo ler o display, consigo ler a... A gente fez a ligação tanto do display, tanto do RFID com oito... Oito vias. O sistema também, interessante que com esses dados geram gráficos de consumo dos laboratórios e também que é mais interessante que ocorre também na universidade é... Às vezes, os professores saem da sala com pressa pelo horário já que excedeu o limite, né? Do horário mesmo. E então, o sistema, ele consegue desativar a sala. Como os nossos computadores, eles não fazem armazenamento do que os alunos foram... Utilizaram, armazenam os dados deles do dia, então, não trabalharia no desenvolvimento do laboratório. Então, isso também facilita. Outra questão que em algum laboratório de eletrônica, nós conseguimos fazer um controle de o que tem no laboratório. Você consegue... Então, se eu vir aqui e clicar no campo de pesquisa, eu estou no laboratório e eu estou aqui de achar um resistor, normalmente teriam grandes bancadas, assim, para você procurar o componente e se eu escrever o nome do componente, ele já vai aparecer a lista de todos os componentes que a universidade oferece e a localização desses componentes. E... tanto nesse sistema, todo mundo fala, ah, vamos implementar Nuvem, Nuvem é legal, Nuvem agora é a moda, da palavra, mas a gente também fez o sistema pensando, servidor cai, isso é... verdade, todo servidor cai. Então, a gente já fez ele, que no caso do nosso servidor cair, ele funciona, ele opera sem a ajuda do servidor. Primeiro a sala, depois o servidor. E... então, a gente criou esse teclado, que através do teclado você consegue ter todas as funções, como desligar as luzes, abrir a porta, você consegue fazer tudo e abrir a porta. Então, pela... pelo... se quiserem acessar o nosso site, que é da SISGAB.com, você consegue fazer o monitoramento, você vai... tem a organização de todos os clientes, então, se todo mundo tiver na mesma página e operar na mesma página, todo mundo vai ver a mesma página. Exato. E você consegue fazer tudo. Por exemplo, se o laboratorista está à distância, eu passaria uma informação para ele, ele vai abrir a porta e abriria o laboratório, paria a gestão desse laboratório à mesma distância. Atualiza lá direto, então, mesmo aí, o site não ficaria com também... Ah, e... tem o teste do sensor de fumaça também, que quer simular aí. Caso haja algum dendio ou algo que ligue gás, alguma coisa dessas. Como a gente não pode queimar a nave aqui dentro? E avisa o laboratorista que houve algo errado na sala. Basicamente é isso, pessoal. Nossa ideia de internet das coisas com a NGP e o Embarcados era trazer alguma dificuldade que teríamos dentro da universidade e resolver esse problema de uma forma inteligente e usando a ferramenta que acho que 99% do povo acho que hoje quer, que é a internet. E isso facilitando tanto para os alunos quanto para os funcionários, laboratoristas, professores e como nós também que estamos lá todo minuto participando e querendo desenvolver coisas novas e envolvendo o IoT que é a questão do momento hoje. Que é trazendo algo para o funcionário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.